Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí, galera, como vocês estão? Olá! Oxi, calma aí, que isso? Minha espada... Por que a sua espada tá andando? Isso é normal? A minha espada tá na minha mão. É verdade, eu não tenho uma espada de... Eu sabia. Eu sabia. Era você que tava... Por isso que eu tava vendo coisas aleatórias voando. Era ele! Nossa, era você que jogou aquelas coisas no oceano... Você que matou o meu amigo sabuguinho. Calma aí, eu sinto muito, tá bom? Eu ia tirar a flecha em vocês, só que eu acabei matando o pequeno. Sente muito? Você matou o João. Você que tem que sentir. Não era o planejado. E você tava se afogando sozinho na água, eu não tive culpa. Não é culpa minha, se você fica engolindo água, mamutão. Mamutão doidão, nadando de montão. Bom, caia fora do Colossal, tá? Eu peço respeito, né? Porque você humilhou o nosso amigo aqui, né? Então, por favor. E você maltratou os nossos maus. Olha o que você fez! Isso é um crime! Olha ali, ó. Ele tá triste, o Adrian tá triste, porque o irmão dele... É, ele viu a morte do irmão na frente dele, olha que horror. Ele não consegue mais olhar pra gente. De tão triste que ele tá. É culpa sua. Você está fazendo essas coisas. Isso não é necessário. A gente tá aqui pra salvar os monstros. Olha só o que você fez com eles. Agora eles estão aqui traumatizados, eles nem falam. Eles não conseguem se comunicar. Nem cantar. Cantar. Eles não estão cantando. A nossa... O que nos faz viver é cantar. E a gente não está cantando. Não era o que eu queria fazer. Não é o que eu queria fazer. Todos falam isso, né? Mas foi o que você acabou fazendo. Não tem mais volta. Olha isso, esse casal. O Genesvaldo e Berenice. Eles estão... Eles nem falam. Eles estão assustados. Olha a cara deles. Olha o filho deles. Cadê a Jubiscleda? Cadê a Jubiscleda? Ela tá ali, ó. Tá ali, ó. Olha lá, Jubiscleda. Tadinha. Jubiscleda. Agora eles são avós. Ela teve filho. Jubiscleda tava grávida. Você nem falou. Nossa. Que coisa mais linda. É, bem bonita, inclusive. Oh, que delícia. É assim que é a vida. Tá bom, senhores. Eu sei. Eu sei que eu fiz muita besteira, mas eu só queria compartilhar as mesmas aventuras que vocês. Vocês dois são tão alegres e humildes passeando pelo mundo. E, sei lá, ficar tendo tudo que eu posso não é tão divertido assim. Hum. É. Hum. Não sei. Tá bem estranho, não tá? Sabe o quê? Tá. Assim do nada? Papo, depois dele fazer tudo isso, sabe? Como a gente pode confiar em você? Se eu simplesmente tirar esses poderes de mim, aí eu ficaria igual a vocês, senão eu serei tão poderoso. Mas eu seria feliz e me aventuraria junto com vocês. Eu acho que é uma boa. Porque, olha só, eu e o Sabu Guinho conseguimos nos interagir. Sim, a gente pode brincar. Mas você é intocável. E isso nos dá medo. Sinceramente, isso nos dá medo. Vocês querem que eu não tenha mais poderes pra me bater? Não, não. Não, não. Assim. Isso é legal. Isso também. É, é legal. É bem legal. É, muito divertido. Imagina assim, ó, o Sabu Guinho não poderá. Bom, ok. A gente pode te aceitar, até porque você é a única outra pessoa que a gente encontrou até agora que fala. É, seria uma boa ajuda também. Mas você vai ter que fazer algumas coisas pra nós. Isso. Eu e o Sabu Guinho, nós temos... Ah, inclusive, cadê meu PC Gamer? É. Ok, calma aí. Deixa eu fazer a última magia antes de perder meus poderes. Magia. Eu acho que acabou perdendo tudo. Calma. Calma aí. É ele. É ele aqui, ó. Eu tenho dois PC. É, PC responda. Opa. Me diga isso daqui. Apenas um, apenas um. Senão vocês vão ser muito ricos e não quero que vocês performam em dados. Como você faz isso? Você tem um mundo inteiro dentro de você? O que é isso? Uma mochila que você só puxa as coisas lá de dentro? É meio que isso, só que a mochila fica dentro do meu cérebro. É as vantagens de eu ser o criador do mundo. Então tudo que você imagina, você consegue ter suas mãos. Ah, realmente, né? Faz sentido. Ele criou todo esse mundo aqui. Então ele tem tudo. Sim, ele pode fazer o que ele quiser também. Você tem alguma ideia de como a gente pode voltar pro nosso mundo real? Já que você criou? Eu tentei, mas eu não consegui. Se não me engano, existem portais que podem levar pra outra dimensão. Talvez pode ser uma chance. Para nós. Você sabe fazer esses portais? É difícil. Se não me engano, precisa de obsidianas. São meio que pedras roxas que meio que são justões de água e lava. Nunca ouvi falar disso. A gente pode tentar fazer isso depois que a gente reunir todos os monstros. Sim, pra gente poder talvez até recriar o portal que existia quando a gente era muito, muito pequeno. Sim, a gente salva eles. Então você vai vir pro nosso lado? Vou. É só me aceitar que eu não terei mais esses poderes. Você confirma que nunca mais vai utilizar esses poderes? Nunca mais. Bom, se você não seguir com esse seu trato, a gente vai te caçar. E a gente vai te prender. De novo. E dessa vez, até o chão. Um lugar cheio de bedrock. Parece péssimo, mas tá bom, eu aceito. Ótimo. Então... Tá bom. Vai, se liberte dessa maldição aí, não sei o que é isso. Acabe com esse seu poder. Prontinho? Eu estou vivo. Eu estou vivo, não sei como. Opa! Ele... 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 Ele tá que nem a gente. Agora sim. Ele toma dano igual a gente, Sabuquinho. Ai! Sabuquinho rei do PVP, mano. Banco permanente. Eu não tenho... Eu não tenho... Sempre foi divertido. Que incrível. Eu disse? É, interessante. É muito melhor. Você mira essa espada pra lá. Bom, é... Primeiro... Comece tirando essa nojeira aqui, tá? Porque foi por causa de você que isso aconteceu. Então... Eu quero chegar aqui em cima e ver isso aqui limpinho, ok? Tchau. É, mas quem construiu isso daqui foi você. Apenas lembrando. Mas... Né? Se você não existisse, isso não teria acontecido. Eu vou te dar uma ajuda. Toma. Ah, é com a picareta que bate nas pedras. Não... Não lembrava disso. E você batia com o muro nas pedras. Meu Deus. Ele quebrava com a mão. Eu quebrava com a mão mesmo. É que eu era tão poderoso que eu podia... Fazer de qualquer jeito. Mas agora eu tô fazendo do jeito tradicional. Obrigado, Sabu. Eu não imagino como deve ser dando um soco nessa pedra aqui. Porque, né? Não tem o muro também. Sabu, vem aqui embaixo. Tô indo, tô indo, tô indo. Deixa eu descer. Calma. Deixa eu ver se eu encontro... Ah, não achei o kart. Calma, deixa eu descer. Tô chegando. Aqui. Tô aqui, tô aqui. Vim, se liga nisso aqui, ó. É madura. O drip, ó. Um peitoral de ferro. Nossa, eu quero muito ver você usando. Ai. Eu não sei se ele quer ver eu usando. Não é possível. Ele veio mirado, ele me seguiu. Tem outro descendo aqui. Mano, não é possível. Eu acho que aproveitar esse buraco que a Rula fez aqui e fazer um balde depois com água, né? Pra gente se jogar. Hum, uma boa ideia, uma boa ideia. Bom, eu quero muito ver você usando essa armadura, vai. Meu Deus. Eu também quero ver este momento. Deve ser um... Será que isso é uma boa ideia? Deve ser aterrorizante. Tá. Calma. Calma. É. Eu não vejo nada. Você não tá vendo nada, sabe o quê? Não. Você não tem braço e você não tem olho agora. Eu não consigo ver nada. Calma. Eu não tô vendo nada. Eu não vejo nada. Meu Deus. Eu tô sendo guiado pela minha planta. Ah, a sua planta consegue enxergar? Ah, ela meio que utiliza... Eu não consigo explicar, mas pra onde ela aponta eu vou. Cara, que incrível. Sim. Cara, eu acho que é melhor você usar por enquanto. É. Talvez a gente possa fazer uma armadura de malha, que pelo menos ela tem uns furinhos. Hum, eu poderia ver por eles, né? Aham. Um peitoral de malha pra você. Sim, é uma boa ideia. É. E essa bigorna aqui... Onde ela apareceu aqui? Eu tirei do meu bolso. Desse tamanho? Uhum. Você consegue carregar isso? É. Eu vou fazer uma espada e uma picareta de ferro pra você, tá? Ou você já tem picareta? Ah, a picareta eu consigo fazer. Só a espada aqui ficaria muito grata. Ah, tá. Então eu vou fazer uma espada aqui pra você. Aqui. A picareta de ferro eu consigo. Ah, é isso. Boa. Finalmente, armas de ferro. Nossa, depois de muito tempo. Quatro. Dezessete. Cinquenta e oito. Noventa e um. Noventa e um? É. Coisa boa. Bom. Vamos ver como que tá a rula lá em cima? Vamos, eu... Será que ele não tá aprontando, não? Ah, sabe o que tá meio estranho isso aí, hein? Ele ficou calado, não sei. Né, se juntar conosco do nada. Eu acho que ele pode tá fingindo, sim. Será que ele tá fingindo? Não sei, ele tá olhando ali. O que ele tá fazendo? O que é isso? Música, galera. Ah. Era... Foi isso que você colocou? Foi você que fez isso? Que tipo de música é essa? A música desse mundo é incrível. Que música é essa? Que estilo musical é esse? É esse o músico que você gosta? Não, mas... Tá em terceiro lugar. Ah. Tá, eu acho que realmente... Eu não sei qual é o seu intuito. Tá, eu não gostei muito disso. É o que eu lutei pra assustar você na floresta. E como é que você tá carregando essa espada? Então, isso aqui é uma habilidade... Que eu aprendi com o meu pai. Seu pai parece ser muito sábio. Sim, sim. Não mais que minha mãe. Mas não tanto quanto a mãe dele. Ela sabe de tudo. Quem é a sua mãe? Ah, deixa eu... É... É, olha isso. Eu preciso fazer uma dessas em breve. O Iron? Hum, mais ou menos. Eu só não tenho umas botas. Faltou um ferro. Com esses pezão também, eu não sei se dá pra fazer uma bota. Não, 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 não. Não falei nada, não. Seu pezinho, seu pezinho, seu pezinho. Isso, 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 isso. Esse pezinho, assim, muito... Eu venho do peck. Não, não, não. Não, não. Não, é... Obrigado, obrigado. Peck, peck de pedra. Um peck de pedra. Você quer comprar? Eu aceitaria uma coisa dessa. Ah, tá. E tapa esse buraco aqui, hein? É. Isso mesmo. Eu tô ouvindo vocês lá embaixo falarem o que dava pra fazer algo legal. Ah. Mas talvez a gente possa fazer no canto, né? Pra não ficar no meio da rua, né? Da ilha. Vai que alguém cai aqui. Né? Tipo... É. É. Agora ele vai ter que subir pro outro lado. É bom fechar. É. Deixa fechadinho aqui, depois a gente pode fazer algo aqui no lugar. É bom fechar mesmo. Algo no lugar, tipo um cavalo. Inclusive, aquele cavalo preto era seu? Sim. Qual o nome dele? Ah, esse. Ele é meu. É... 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 É o Rá Rá Rá. Tem dois? Rá Rá Rá. Três? Eu acho que ele tá... Eu quero esse pra mim. Esse é o meu. É bem parecido com o seu antigo. Esse é o seu? Eu não recomendo que você está aqui neles das montanhas da ilha. Não é muito bom? É. Não é muito bom. Eu tô muito tirado. Como você sabe disso? Você está que nem um verdadeiro cavaleiro. Eu pareço um dos cavaleiros do apocalipse. Esse é igual aquele sabu que você deixou se afogar. Ah! Eu? É... 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 Clima tenso entre os brothers. Eu não disse nada. Hum... Sei, sei. Porque, pelo que eu me lembre, um ursinho apareceu. E acabou que eu não consegui trazer ele pra dentro. É... Triste, hein? Eu vi que tinha algumas coisas nesse baú aqui. Você pegou? Ah, você tá guardando seus itens aí dentro? É, eu tô guardando aqui. Calma. Se quiser pegar umas pizzas aí, ó. Tem bastante. Eu... Não, calma. Eu quero pegar somente... Eu quero isso aqui, hein? Isso aqui eu quero... Rula. Pega. Aqui, ó. Experimenta isso. É muito bom. É muito irado. Nossa. É muito... Cara, que da hora isso aqui. Nossa. Muito doido. Ai, é geladinho. Nossa senhora. Vocês tão muito cabeçudo, mano. Ai, eu me confundi. Nossa. Opa. Eu também. Ai. Foi muito bom. Isso, Sambu. Ai. Ok. O que que foi isso? Eu não sei. Ele que trouxe isso aí. Ele achou... Ok. Esse que é bom guardar isso pra hora de dormir. É. Talvez seja bom, né? Então, Rula, você está na nossa equipe agora, né? Sim. Junte-se ao barco. Bom, então é isso, né, Rula? Você se juntou a nós. Eu espero que você seja útil no nosso dia a dia e que nos renda muita grana, muito dinheiro com os diamantes que você vai minerar pra gente. Você vai ficar sete horas minerando diamantes pra nós e trazer tudo, tá? E não é pra poder, sabe, né? Uhum. Tá certo, você coloca os monstrinhos com flechas. Se você quiser, você pode gravar uns vídeos e postar no seu canal, né? É, já que você pegou o PC lá, né? Você pode coletar recursos pra nós e trazer pra cá. Seria uma boa ideia. Pode ser. Pode ser. Ter suas próprias aventuras. Porque você, eu não quero perto de mim. Hum. Hum. É, 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 é. Tá bom, tá bom. Fala pra ele que não dá pra ganhar dinheiro. Oi? Fala pro mamutão que não dá pra ganhar dinheiro. Eu acho que ele... Eu acho que ele já sabe, mas ele continua insistindo nisso. Ou não. Porque... Ele toda hora fala de dinheiro. E a única coisa que ele tem é algumas moedinhas ali naquele pau velho. É, ele tem que parar com sua moda. Não tem dinheiro. É. Eu acho que ele tá pensando que ele vai comprar um carro e sair por aí. Doido. Agora vamos... Agora vamos lá só pra ele pensar que a gente não tá falando mal dele. Bora, bora, bora. Ah, é o mamutão. Mamutão. Então, você então é o... É o líder da equipe? Sim. Sou. Então qual será a próxima aventura, capitão? No próximo episódio. É isso. Deixem seu like. Se inscreve. Arrebenta o botão do like. Igual eu vou arrebentar a cara dessa rula aqui, ó. Pra onde que você está? E é isso. É isso, galera. É, deixa o like, né? Não se esqueçam, galerinha. Isso. De sempre ver, como se diz, né? Ver as versões também. Porque tem coisas que são diferentes. Então vocês têm que assistir as versões de todo mundo, né? Isso mesmo. Até mesmo agora que a gente tem alguém a mais na equipe, né? É, eu acho que essa rula aí vai querer dar umas gravadinhas em off aí, né? Em alguns lugares. Talvez ele queira, né? Não é? Então fiquem de olho. Lembrando, ó. Vou passar um spoiler pra vocês. Tá tudo na descrição, hein? Tá na descrição. Lá no canal de todo mundo. É isso aí. Beleza. Vê todos os vídeos e deixa o like do vídeo de todo mundo também, galera. E hoje eu vou fazer a música dos créditos. Você vai? É. É. Todo monstro sabe como as plantas crescem. E diferentes monstros. E eles sabem como você faze-se e feed-e. E eu vou manter minha vida. Vamos ver as plantas crescem. Vamos ver as plantas crescem. Vou matar a rula aqui. Incrível. Incrível. Tchau.